Item 8, processo 48.500, 31.55, 2011 e 54. Recurso administrativo interposto pela empresa Renhofer, Energia Limitada, em face do despacho 3.939 de 2012, emitido pela SGH, que restabeleceu o registro ativo da empresa Pitucas, Energia Limitada, e concedeu o aceite técnico ao projeto básico da PCH Pituquinhas, apresentado pelas empresas. Querido secretário relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 9 de agosto de 2011, a empresa Pitucas Energia Limitada, Pitucas, teve efetivado como ativo o seu registro para a elaboração do projeto básico da PCH Pituquinhas, com potência estimada de 11,8 MW. Em 10 de outubro de 2012, a Pitucas protocolou o projeto básico da PCH, para a ANAS da SGH. Em 8 de novembro de 2012, por meio do despacho, a SGH decidiu não aceitar o projeto básico da PCH Pituquinhas, devido à não apresentação da metodologia custo-benefício incremental, para a definição da potência a ser instalada e dos desenhos das seções topobatimétricas transversais do Rio. Dessa forma, tornou inativo o registro da empresa. Em 14 de novembro de 2012, a Pitucas interpôs recurso administrativo, em face do despacho 3.557 de 2012, solicitando sua revogação. Em 23 de novembro de 2012, a Pitucas informou que, apenas em 16 de novembro de 2012, após a interposição do seu recurso, é que recebeu cópia dos documentos que especificavam os pontos não atendidos por seu projeto. Por essa razão, interpôs novo recurso administrativo, esclarecendo tais pontos. Em 12 de dezembro de 2012, por meio do despacho 3.939, a SGH decidiu revogar o despacho anterior, 3.557, e aceitaram o projeto básico da PCH Pitucas, apresentado pela Pitucas. Em 17 de dezembro de 2012, a empresa Renhofer Energia Limitada, concorrente da Pitucas, requereu informações sobre o despacho 3.939, 2012, bem como sua anulação. Em 15 de janeiro de 2013, a SGH resolveu, pela manutenção integral da sua decisão. E em 8 de março de 2013, foi realizada reunião entre minha assessoria e a Pitucas, a pedido da empresa. Nessa mesma data, Pitucas protocolou documentação sobre o presente processo. É o relatório. A tentação oral será feita pelo Dr. Alberto Andrade Pinto, diretor da empresa Pitucas Energia Limitada. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Hoje, gostaria de me apresentar, eu sou diretor da Design Head Engenharia, que é a empresa elaboradora desse estudo de inventário. A empresa tem um currículo aqui conhecido na agência, de desenvolvimento de estudos e projetos, e implantação de obras. Portanto, pelo fato de nós termos sido os desenvolvedores desse estudo de inventário, também desse projeto básico da Pitucas, nós garantimos que ele tem suficiência técnica no seu conteúdo, para que possa sofrer análise integral pela SGH. Houve um equívoco na análise, quer dizer, a informação que primeiramente foi dita como não encontrada, ela foi localizada, e a superintendência, através do despacho, corrigiu e nos tornou registro ativo novamente. Cumpre dizer que, desde sempre, nós estamos, desde o ano de 2002, desenvolvendo esses estudos, e a nossa linha de atuação sempre foi na base da busca de uma composição, de um acordo, para que justamente os processos fluíssem em uma maior velocidade. Quem entra num processo, deliberadamente, numa concorrência de um processo, deve estar ciente do risco que pode causar essa concorrência. No caso, houve um confronto entre dois projetos, que é natural, mas, alegar perdas possíveis, danos e riscos ao seu projeto, me soa até um pouco fora da compreensão técnica, porque, por várias vezes, por cinco vezes, já foi convidado esse agente, Reinoufer Energia, para fazer uma composição, durante esses dez anos de elaboração dos processos. Então, para abreviar também a minha colocação, eu gostaria de puxar o entendimento da Resolução 343, que busca privilegiar aquele agente que realmente é o desenvolvedor dos estudos, busca dar uma certa garantia de que seus estudos terão continuidade, e aqui estava acontecendo exatamente o inverso. Por isso, eu pedi a palavra, porque, como desenvolvedor dos estudos, e como projetista, foi eu que batizei o nome dessa PCH Pituquinhas, em homenagem às minhas filhotas, que nasceram no ano de 2004, e eu quero seguir em análise, eu quero seguir com vistas à implantação desse empreendimento. Por isso que eu busco a compreensão dos senhores. Mas, de modo geral, acredito na capacidade técnica do nosso projeto, e também acho que o concorrente está se usando de um recurso administrativo nesse momento, porque ele deve ter alguma deficiência, ou técnica, ou documental no quesito fundiário. Por isso, essa tentativa de nos sobrestar à análise, que foi um ato reparado pelo superintendente de gestão dos potenciais hidráulicos, um ato transparente, ao qual eu elogio. Então, eu gostaria do voto dos senhores, aí, contemplando essas situações. Muito obrigado. Procuradoria. Que trata-se de recurso contra a decisão da SGH, A matéria não foi examinada pela Procuradoria, mas, de toda forma, opinamos pela presunção de legitimidade do ato administrativo, portanto, pela manutenção da decisão da SGH. Em seu recurso, a Renhofer considerou que a SGH negou a aceite ao projeto baixo da PCH Pituquinhas, apresentado pela Pitucas, provavelmente, aqui entre aspas, porque o referido projeto não possui condições técnicas mínimas para aceite e posterior análise. Apontou também que, alguns dias depois, essa superintendência decidiu anular sua decisão anterior e conceder aceite a esse projeto. A recorrente pondera que essa decisão, abre aspas, parece ir contra a conduta recente da SGH, que tem negado a aceite a diversos estudos de inventário e projeto básico, bem como tem reprovado muitos inventários e projetos básicos. motivada unicamente por essa constatação é que a Renhofer requeriu anulação do despacho 3939-2012. Tal solicitação foi tratada como recurso administrativo em face do citado despacho. Na instrução do processo, a SGH esclareceu inicialmente que decidiu não conhecer do segundo recurso interposto pela Pitucas em face da ocorrência de preclusão consumativa, a qual configura a perda da faculdade de se praticar determinado ato processual em virtude de o ato já ter sido consumado. Com relação ao primeiro recurso interposto, a superintendência informou que esse não ofereceu subsídios para a reforma de sua decisão. Entretanto, a SGH observou que no exercício da autotutela da administração pública deve-se rever de ofício os atos praticados quando passíveis de revisão, em prol da supremacia do interesse público. Assim, após a realização da nova conferência do projeto básico apresentado pela empresa Pitucas, a SGH constatou o atendimento a todos os itens do checklist, qualificando o projeto em questão à concessão de aceite técnico. Por essa razão, a decisão prolatada no despacho 3557-2012 foi reformada. Dessa forma, verifico que a reforma do ato pela SGH foi devidamente motivada, não devendo ser dado provimento ao recurso apresentado. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Renhofer Energia Limitada, em face do despacho 3939-2012, emitido pela SGH, que restabeleceu o registro ativo da empresa Pitucas Energia Limitada e concedeu o aceite técnico ao projeto básico da pequena central hidrelétrica Pitucinhas, apresentado por essa empresa. É o voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Renhofer Energia Limitada, em face do despacho 3939-2012, nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.